Eu aí, no meio da pandemia, lançar tendência com as lives, né, porque a Laop começou a semana de lives e logo todo mundo começou a fazer também, então foi algo que é uma liga que sempre inova e inovou nesse sentido também, e aí a gente fica aí agora, Eleonora, com a responsabilidade de tocar essa liga pra frente, né? É isso aí, professor! E aí sempre contando com a colaboração e a participação dos ligantes, que são a essência, né, do que é a liga de odonto-pediatria. Então o que eu preparei hoje, né, quando a gente falou sobre uma aula inaugural, assim, eu falei, ah, vamos falar sobre alguns assuntos, né, eu propus pras alunas pra gente falar e que são interessantes pra odonto-pediatria, E aí elas acabaram escolhendo esse tema de tomografia em odonto-pediatria, né, que foi algo já que no passado gerou muita polêmica, em função aí de quantidade de radiação que as crianças podem ou não podem ser submetidas, qual que é o impacto disso na vida dela, E que de fato é uma preocupação do odonto-pediatra, mas desde o advento aí da tomografia computadorizada de feixe cônico, que é muito diferente da tomografia helicoidal, que expõe o paciente a uma maior dose de radiação, nessa tomografia de uso odontológico, que é a computadorizada de feixe cônico, as doses de radiação muitas vezes não são muito maiores do que uma panorâmica, né, então é algo que a gente pode utilizar na clínica, porque é um método, né, que consiste na aquisição de múltiplas imagens a partir de um único objeto e possibilita aí a interpretação tridimensional muitas vezes da região de interesse. Então a gente ganha muita informação em termos de aumento de sensibilidade, aumento de especificidade, aumento de acurácia, e isso é importante pensando em diagnóstico e estabelecimento de plano de tratamento. Muitas vezes, quando a gente tem uma base adequada para estabelecer o diagnóstico ou informações adequadas, a gente consegue estabelecer um melhor plano de tratamento, um atendimento odontológico otimizado, e quem sai ganhando aí é tanto o cliente, o paciente, como o cirurgião dentista. E aí a gente pode utilizar a tomografia aí nesse contexto, pensando em planejamento e otimização do nosso tempo odontológico. Eu vou compartilhar, na verdade eu não tenho praticamente nada de texto aqui, mas eu montei, coloquei algumas imagens para a gente ir discutindo em cima dessas imagens, como que a gente pode utilizar a tomografia em odontopediatria. E aí, eu estou com o chat aberto, vocês podem, se quiserem questionar sobre o caso, já ir mandando os questionamentos, porque a gente vai discutindo ao mesmo tempo que está apresentando. E acho que fica mais dinâmico assim. Então eu vou tentar compartilhar minha tela, e alguém só me dá um sinal aí, se tiver tudo ok. Estão vendo a imagem? Professor, eu estou vendo bem pequenininho. Tá, se vocês clicarem no meu nome, se vocês clicarem aí do lado pessoas, né, e vai ter Francisco e apresentação de Francisco. Clica na minha apresentação, que aí ela vai ficar melhor. Coloquei tela cheia já. Todo mundo conseguiu? Tem gente que estava com um pouquinho de dificuldade. Algumas pessoas já estão dizendo que conseguiram, né, e tal. Então aí, essa imagem mostra pra gente de uma aplicação da tomografia em odontopediatria, né. Quando a gente olha esses dentes aí nessa posição, a gente não consegue ter uma ideia, a partir de uma radiografia panorâmica, a gente não consegue saber tridimensionalmente como é que esse dente está localizado aí na mandíbula, né. Mas se a gente faz um corte axial, como vocês estão vendo do lado direito, isso modifica completamente o nosso plano de tratamento, pensando em acesso, seja pra colocação de um botão pra tracionamento, ou seja pra extração, né. O acesso, o planejamento cirúrgico, ele vai ser completamente diferente, baseado nas informações que a gente tem de uma imagem tomográfica no corte axial, comparado com aquela imagem que a gente tem da radiografia panorâmica convencional. Mas, começando a história, ou começando o assunto, contando uma historinha, né, que fica mais fácil de fixar, eu trabalhei por bastante tempo antes de ser professor, lá na odontopediatria, eu trabalhei como dentista, tanto em consultório como lá na faculdade. Eu era odontopediatra da disciplina de odontopediatria. Então eu fazia bastante atendimento clínico das crianças lá na faculdade e em consultório. E esse é um caso que, a partir desse caso, foi uma mudança na minha indicação da tomografia computadorizada pra planejamento cirúrgico. Giovana, se você não estiver conseguindo ver, tem que clicar na minha apresentação. Isso, clica em fixar a imagem. E aí eu olhei essa radiografia panorâmica e pensei, existe ali um supranumerário, né, ali na região do dente 35, faço o acesso, tiro o dente supranumerário e tudo simples, né. Bom, fiz o acesso conforme planejado por vestibular e aí eu tentava luxar esse dente e não conseguia. Então uma cirurgia que era pra durar meia hora, quarenta minutos, demorou uma hora e meia. Então você imagina uma criança deitada na cadeira por uma hora e meia, refazendo aí anestesia pra poder extrair um dente que tava praticamente impossível de luxar. Num primeiro momento a gente pensa em anquilose, então começa a tentar romper as pontes de anquilose, mesmo assim o dente não saía. E quando eu consegui tirar, esse foi o dente que apareceu, ou os dentes que apareceram. Então o que a gente tem nessa imagem aí, clínica, né, e que a radiografia não mostrou pra gente? Uma concrescência. A gente tem um dente supranumerário fusionado com o premolar e que durante o acesso cirúrgico não foi possível extrair um dente somente, eles estavam fusionados. Nesse momento a pessoa extraiu os dois dentes. Mas o que eu quero dizer com isso? O meu atendimento, que era pra ser extração de um dente em 40 minutos, demorou uma hora e meia. Basicamente porque eu não consegui ver na imagem o que vocês estão vendo aí na clínica, que são dentes fusionados pela raiz, até com um pouco de osso ali na região da coroa, e que modificariam totalmente o meu planejamento, que modificaria totalmente o meu planejamento cirúrgico se eu tivesse visto isso num exame por imagem, né, que eu não vi. Então isso modificou. Eu pensava muito em quantidade de radiação, que era o principal aspecto que me preocupava nesse momento, né, quantidade de radiação ao solicitar um exame tomográfico, mas quando eu pondero quantidade de radiação versus tempo de atendimento clínico, versus conforto do paciente e até mesmo pro operador que tá fazendo o procedimento, quando você tem uma imagem que você consegue planejar melhor o seu procedimento, isso modifica bastante o plano de tratamento, o atendimento e o desfecho aí do caso. Então eu gosto de ilustrar com essa imagem porque é algo bem real. Mas tem várias aplicações da tomografia e odontopediatria, obviamente que nós não vamos falar de todas, mas eu quero falar de duas mais, três mais importantes, né, que é pra cirurgia, pra extração de dentes impactados, nos traumatismos dentro alveolares, pra fazer um diagnóstico mais adequado, e pra investigar lesões intra-ósseas, seja um cisto dentígero, seja uma lesão periapical extensa, pra saber qual que é o tamanho dessa lesão, até onde essa lesão tá atingindo em termos de base óssea, ou então rompimento de cortical óssea. E essas informações, infelizmente, a imagem radiográfica bidimensional, ela não traz pra gente, a gente precisa de cortes na tomografia, utilizando aí diferentes planos, um plano axial, um plano coronal, um plano sagital, pra que a gente faça as análises e estabeleça aí um plano de tratamento mais adequado. Então, com base nisso, dá pra saber que a tomografia, ela representou um avanço, uma revolução no diagnóstico e um melhor planejamento dos atendimentos, dos tratamentos realizados. Então, só pra exemplificar, o que a gente vai usar na odontologia é a tomografia computadorizada de feixe cônico, a maneira de aquisição é um pouquinho diferente da helicoidal, aliás, ela é bem diferente da helicoidal, e a quantidade de radiação que esse paciente recebe, ela é muito menor do que o paciente que faz uma tomografia, sei lá, pra ver alguma coisa no crânio, ou pra ver no tórax, a quantidade de radiação que a gente usa numa tomografia computadorizada de feixe cônico é muito menor do que nessas outras situações, mas então já é importante diferenciar o que a gente tá falando quando usa esse termo, tomografia, né? Estamos falando de tomografia helicoidal ou estamos falando de tomografia de feixe cônico. Então, na tomografia, a gente consegue imagens como desses supranumerários que a gente não consegue no exame radiográfico, né? Então, olha como a gente percebe que esses dentes, eles estão numa posição dentro dos ossos maxilares, que provocam um desvio da trajetória de erupção dos dentes permanentes, que estão mais horizontalizados. Um desses supranumerários está com a coroa voltada pra cima, né? O outro supranumerário está mais lateralizado. E essas informações a gente consegue com a tomografia. Ou num dente supranumerário localizado aí na mandíbula, né? Pra que que é importante uma tomografia nessa situação? O plano é de acesso cirúrgico. Vou fazer... Como eu vou fazer esse acesso? O risco de... Risco cirúrgico ali de... Causar uma parestesia de nervo lingual, né? Tudo isso precisa ser levado em consideração antes de fazer a intervenção. Até mesmo em função do tamanho da coroa desse dente e quanto de osso precisa ser removido, que vocês estão vendo que é necessário aí nesse caso remover uma quantidade de osso, quanto de osso tem que ser removido pra que esse dente seja extraído, né? Então, a gente... Ou até nessa outra situação, né? Que é um pouquinho diferente das anteriores. E aí vocês estão vendo um dente supranumerário, que vai ser chamado de mesiodentes, porque ele tá localizado aí bem na linha mediana. Só que a questão aqui é que esse dente tá com a coroa voltada pra fossa nasal, ele tá praticamente rompendo dentro do nariz. Então, imaginem que um acesso cirúrgico aqui, via cavidade bucal, pode ser bastante dificultado. A gente pode ter na clínica uma situação de, durante a extração, a remoção desse dente, sangramento nasal, ou então, inadvertidamente jogar, empurrar esse dente pra dentro da fossa nasal. Então, quando a gente faz uma tomografia, a gente consegue ter uma imagem como essa que mostra pra gente, olha, esse não é um caso pra eu colocar na minha cadeira, em ambiente ambulatorial, e fazer a cirurgia desse paciente. Anestesiar essa região é algo bastante complexo. E aí, muitas vezes, a gente não consegue. Então, esses casos, eles precisam ser encaminhados pra atendimento em ambiente hospitalar. Ou nessa outra situação, né, que a gente vê aqui um dente supranumerário, com uma morfologia um pouco diferente do convencional, né, como vocês estão vendo nesse corte, e esse dente supranumerário, ele deslocou, né, o incisivo central permanente, esse incisivo ficou ali presente, nós estamos vendo uma imagem aí de uma criança de 9, 10 anos de idade, esse dente já deveria estar na boca há bastante tempo, esse dente ficou preso nos maxilares, e o que a gente observa aí é a formação de um cisto dentígero bem grande em volta da coroa do dente. E a gente vai precisar aí de todo um planejamento cirúrgico pra fazer diversas cirurgias, né, pra extrair supranumerário, pra colocar botão pra tracionar esse dente, pra planejar aí uma, o que que vai ser feito com esse cisto, vai ser feita uma inucleação, vai ser feita uma marcipalização, e a gente vai utilizar essa imagem pra coletar essas informações e estabelecer um plano de tratamento mais adequado. Então, nesse caso, a primeira coisa que a gente fez foi tirar um dos supranumerários, né, esse supranumerário, e depois o segundo supranumerário veio na boca e o incisivo central ficou numa posição mais favorável, até mesmo pra conseguir depois um acesso cirúrgico pra colar um botão pra tracionamento ortodôntico, né, isso é feito junto com a ortodontia. E aí vocês estão vendo o dente em posição dentro dos maxilares, olha o tamanho daquela lesão cística em volta da coroa do dente, né, mas numa trajetória aí um pouquinho melhor. O próximo passo foi extrair o segundo supranumerário, colocar um botão e tracionar o dente. Mas não é só pra planejamento cirúrgico que a gente vai utilizar a tomografia computadorizada de feixe cônico, né, uma outra aplicação muito grande é pro traumatismo dentro alveolar, principalmente pra gente enxergar o que a gente não vê clinicamente. E aí quando eu falo isso, são as fraturas radiculares, as intrusões em dentes superiores, que muitas vezes podem levar a rompimento de fossa nasal, ou até mesmo a extensão das fraturas coronorradiculares, como vocês estão vendo nesse caso. Então é uma fratura que, por vestibular, vocês estão vendo que fratura o esmalte, e por palatina, fratura a dentina, né, na região mais ali do terço cervical. Isso é uma fratura, portanto, coronorradicular ou uma fratura radicular cervical supraóssia, né, que é uma outra terminologia pra tratar essas fraturas coronorradiculares. Qual que é a importância disso? A gente consegue investigar com a tomografia a trajetória da linha de fratura. Qual é a posição dela? Ela vem de uma posição mais cervical na vestibular pra uma posição mais apical na palatina, né. E isso é importante pra gente definir um plano de tratamento adequado, porque muitas vezes a presença, a altura dessa linha de fratura, ela vai influenciar por quanto tempo essa contenção vai ser mantida, ou a esplintagem desse dente vai ser mantida, e aí, portanto, o sucesso aí desse tratamento. No passado, quando um dente apresentava uma fratura cervical, muitas vezes esse dente era extraído, porque se acreditava que ia acontecer uma contaminação da linha de fratura via suco gengival, essa linha de fratura contaminada ia impedir o reparo por deposição de tecido mineralizado. Hoje a gente já tem um pensamento mais conservador, então a gente vai utilizar uma contenção nesses dentes com fratura radicular cervical por um tempo muito maior do que se usava anteriormente, então nós vamos deixar o dobro do tempo essa contenção, e isso com certeza modifica o prognóstico do caso. Então, aqui nessas imagens, vocês estão vendo, na primeira imagem, uma radiografia periapical, que a gente vê claramente uma linha de fratura, mas quando a gente faz uma tomografia, a gente observa aí que tem duas linhas de fratura, aqui a gente está olhando num corte coronal, a gente observa duas linhas de fratura, uma localizada de terço médio para cervical e a outra de terço médio para apical. Quanto mais apical a linha de fratura, menor o problema, é o dente que tem menos mobilidade, então a chance ou a probabilidade de cicatrização, ela é aumentada. Quanto mais para a cervical está localizada essa linha de fratura, o prognóstico já é um pouco mais complexo. Mas o que a gente consegue mais de informação que a gente não está vendo, nem na radiografia periapical, nem no corte coronal, e nem nessa reconstrução 3D, que a gente vê muito bem aqui a linha de fratura. Que, na verdade, o que a gente tem nesse caso é uma fratura cominutiva, não é uma linha simples de fratura, é o mesmo caso. E que a gente tem, então, uma linha de fratura na vestibular, que vai em direção ao terço médio, e a gente tem uma linha de fratura, outra linha de fratura, na vestibular, que está mais apical, e ela vem em direção à cervical. E isso é uma realidade. 70% das fraturas que aparecem na radiografia em terço médio, como a gente viu nesse caso aí, elas, na verdade, não estão localizadas no terço médio, elas estão localizadas no terço cervical. Isso significa que a gente não pode fazer um tratamento para terço médio, porque a gente vai aumentar aí o risco de insucesso. E aqui a gente tem uma imagem do mesmo paciente, só que do outro lado, né? Então, a gente está vendo aí o incisivo 21, não mais o dente 11, a gente está vendo o dente 21, com a mesma característica da linha de fratura. Ela começa bem apicalmente na vestibular e se desloca em direção cervical na palatina. Isso é muito comum em função do impacto que causa a fratura radicular, que normalmente é um impacto frontal que não é dissipado para muitos dentes. Então, é um impacto, normalmente, de um objeto duro que vai jogar uma força em cima de um único ou dois dentes exclusivamente, e aí esse impacto frontal, normalmente em direção para dentro da boca, vai levar a esse tipo de fratura, que ela é mais apical na vestibular, e ela é mais cervical na palatina. E aqui a gente está vendo um outro caso muito parecido com aquele anterior, que a gente tem do dente 11, uma linha de fratura. Olha como a imagem é diferente na radiografia periapical, né? A gente tem uma imagem ali de uma elipse, né? E, na verdade, quando a gente olha na tomografia, não é bem assim que a linha de fratura está. Ela é apical na vestibular e cervical na palatina. Ou no dente 21, ela é cominutiva, né? Existem ali duas linhas de fratura. E a tomografia, muitas vezes, mostra para a gente aquilo que a radiografia não mostrou. Então, a gente vê claramente na radiografia fraturas radiculares. Mas, se eu mostrar para vocês o dente 12, alguém enxerga alguma linha de fratura nesse dente 12? Nós não enxergávamos na hora que nós fizemos, só depois da tomografia. Alguém consegue enxergar alguma linha de fratura? Aí pode falar no chat. Ou ligar o microfone e falar. Mas, basicamente, a gente não consegue ver. E olha como tem uma linha, uma fratura coronorradicular nesse dente 12 que não foi detectada pela radiografia. Então, a gente tem lado a lado aqui as duas imagens. Essa é a radiografia e essa é a tomografia que a gente consegue observar aí uma fratura coronorradicular não detectada na radiografia periapical. Normalmente é um problema uma fratura radicular do ponto de vista de sobrevida do dente. Não. Desde que esse dente seja, se houver muita mobilidade, esse dente seja imobilizado, o prognóstico é favorável. Vai acontecer ali uma interposição de tecido mineralizado e essa fratura vai cicatrizar. Normalmente, não tem que fazer tratamento endodôntico, como vocês estão vendo aí na situação. O dente com fratura radicular 11 e 21, vocês estão vendo depois de um acompanhamento de um ano e meio, que não tem nenhum sinal ali de comprometimento endodôntico. O diferente é do dente que teve uma fratura coronorradicular. É porque se a fratura foi coronorradicular, uma parte do fragmento envolve coroa, então tem exposição, na maioria das vezes, tem exposição pulpar. E essa exposição pulpar coloca em contato o canal com a boca, diferente da fratura radicular que não tem contato com a boca. ela vai ser intraóssia. Então, normalmente, o comprometimento endodôntico ele é pequeno. Muitas vezes, não tem que fazer o tratamento endodôntico. E aí, nessa imagem, a gente consegue observar uma interposição de tecido mineralizado aí na linha de fratura, consolidando essa linha de fratura. Vocês estão vendo o tecido ósseo invaginando para dentro da linha de fratura, aqui no maior aumento. e algo que a gente sempre observa nas fraturas radiculares que é a separação dos fragmentos. Então, no começo, quando a gente faz o diagnóstico, esses fragmentos estão mais justapostos. Quando passa, com o passar do tempo, esses fragmentos vão ficando mais distantes, principalmente se a criança tiver em crescimento. E muitas vezes pode acontecer interposição, como aconteceu nesse caso, interposição de tecido ósseo dentro da linha de fratura. Isso também é sucesso, não é um grande problema. O ideal seria uma deposição de dentina, deposição de semento. Mas a interposição de tecido ósseo também é uma situação bastante favorável e que acontece, vai acontecer na odontopediatria, porque os pacientes estão em crescimento. Conforme o processo alveolar vai crescendo, vai interpondo o osso dentro dessa linha de fratura. Então, é algo bastante comum. O outro dente, para vocês verem também, naquele que apresentava fratura cominutiva, olha como vai ficando mais delimitado em volta da linha de fratura, a gente consegue observar com mais detalhe. Mas mesmo assim, existe um reparo aí, o dente está sem mobilidade e imposição na cavidade bucal. E uma outra questão também que eu queria levantar com vocês é a questão de, muitas vezes, a gente deixa de diagnosticar porque não observa no exame radiográfico. Então, nesse caso, uma paciente que apresentava uma fratura radicular e terço apical no dente 21, ela veio para atendimento odontológico e depois de muito tempo, já fazia mais de quatro meses que essa paciente tinha sofrido essa fratura. O que vocês estão vendo aí é uma área radiolúcida dentro da linha de fratura. Isso significa que não teve deposição de tecido mineralizado. O que tem ali é um tecido granulomatoso com muitas células inflamatórias e com uma grande quantidade de osteoclastos que está levando à reabsorção do dente. Então, nessa situação, é necessário fazer o tratamento endodôntico. Por que isso provavelmente aconteceu? Porque o dente não foi imobilizado após a fratura. Então, quando existe mobilidade do dente após a fratura, isso aumenta o risco de necrose pulpar. Então, por isso que é importante realizar a contenção. A contenção vai permitir que esse dente aconteça um reparo desse dente. Porque muitas vezes a gente, quando pensa no trauma, pensa que o trauma é único, ele vem como uma tarja no dente. Eu sofri uma fratura radicular. Mas o que acontece em muitas situações é uma fratura radicular acompanhada, por exemplo, de uma luchação lateral com fratura de tabuócea vestibular. E aí você tem que tratar todos esses traumas no único dente pensando aí em tudo que deve ser planejado para um maior sucesso desse caso. Então, reposicionar o fragmento que estiver deslocado, fazer uma contenção por tempo adequado e considerar que muitas vezes a gente olha para um dente e vê um tipo de trauma, mas não quer dizer que esse é o único tipo de trauma que esse dente apresenta. Muitas vezes a gente não vai olhar só para o dente traumatizado, a gente vai olhar também para os adjacentes e para os antagonistas, porque a dissipação da força pode levar a trauma em outras regiões. Como é esse caso, que se vocês olharem com bastante cuidado, vocês vão ver que embora em menor intensidade, existiu ali no dente 11 uma fratura radicular de terço apical, que provavelmente não vai trazer nenhum grande problema. O fragmento apical é muito pequeno, não houve mobilidade do dente, muito provavelmente, e isso significa que não teve luxação, e aí o prognóstico de sucesso é mais favorável porque se esse dente está imobilizado, a chance de acontecer uma deposição de ter sido mineralizado ali e consolidar essa linha de fratura é muito maior. Mas isso é para mostrar que embora a gente olhe para esse trauma no dente 21 e fale nossa, uma fratura radicular que está levando à reabsorção do dente, essa fratura não foi exclusivamente nesse dente, se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado, a gente vê que o dente adjacente também apresentou, olha como é diferente o trajeto da linha de fratura, esse é o corte coronal, que parece uma fratura bem pequena, quando a gente olha no corte sagital, a gente vê que é uma fratura interessante, até a linha de fratura, porque ela é uma linha de fratura vertical e que não levou à expulsão para o parque. Então, isso é bastante interessante, mas a gente só observou depois, depois do acontecido, não foi algo que detectou num primeiro momento ali, quando se fez o diagnóstico da fratura no dente 21, foi algo depois de análise da tomografia com mais cuidado, porque a gente tende a ficar mais centrado no que é o maior trauma, muitas vezes a gente tem que olhar para o contexto e não pensar só num único dente e num único trauma. Esse é um outro caso de traumatismo dental alveolar que mostra uma que mostra uma uma extrusão de dois incisivos centrais, então, essa criança estava brincando na escola e ela caiu de boca no chão e ela sofreu uma extrusão do dente 11 e do dente 21 acompanhado de fraturas coronárias sem exposição poupar. Lembra, os traumas não são únicos, é sempre um conjunto de vários tipos de traumas que podem acontecer no mesmo dente. E o que que é interessante nesse caso que a gente observou, a criança estava com um sangramento nasal. E por que que isso aconteceu? Porque em função do trauma, aconteceu a fratura do assoalho da fossa nasal. Por quê? Mesmo numa extrusão que o dente é colocado para fora do alvéolo, não completamente, mas ele é deslocado em direção oclusal ou em direção incisal, o primeiro movimento que esse dente faz é para dentro do alvéolo e depois ele sai. então esse primeiro movimento levou aí a fratura do assoalho da fossa nasal. Muito semelhante a esse outro caso, só que aqui o trauma foi uma intrusão, o dente foi jogado para dentro do alvéolo. A criança caiu de boca no chão e no meio do caminho existia um banco da escola. Então, quer dizer, ela bateu no banco da escola e o dente entrou para dentro do alvéolo. E aí ela não veio imediatamente para atendimento. ela chegou depois de 40 dias para fazer o atendimento com a gente, mas vocês conseguem ver também uma fratura coronária não complicada. Mas o que é importante aqui nesse caso? Olha como teve uma intrusão severa desse dente, causando ali a ruptura do assoalho da fossa nasal e a gente observa aqui depois de 40 dias uma reabsorção radicular do tipo inflamatória já iniciada. Então, nesse caso, é importante reposicionar esse dente e já fazer o acesso endodôntico para colocar um curativo para tentar paralisar essa reabsorção radicular. Que embora não seja causado pelo comprometimento endodôntico, a necrose poupar ela vai ser ela é o que vai manter essa reabsorção acontecendo, embora não seja causada por. A causa é a morte do cemento do aço da célula que está alinhando em volta da raiz e que em função do trauma foi esmagada contra o tecido ósseo e sofreu um processo de necrose. E esse outro caso mostra para a gente uma indicação da tomografia que não é só para o diagnóstico para o caso inicial, o paciente chega aqui, então vocês estão vendo uma imagem do paciente que chegou com o dente intruído, o dente 21, mais traumas associados, mas nesse momento não foi pedido uma tomografia, foi feita só uma radiografia terapical e o dente reposicionado, mas a tomografia ela pode ser utilizada no acompanhamento desses casos também. E aí a gente observa já o início de reabsorção radicular por substituição, que é aquele tipo de reabsorção que o dente vai sendo reabsorvido e depositado o osso no lugar do dente. As respostas de reabsorção dentária do tipo externo elas podem ser de dois tipos, ou inflamatória, que mantém um contexto inflamatório que faz recrutamento de células osteoclásticas que reabsorvem o dente, ou esse processo pode ser uma reabsorção radicular por substituição, que o osso vai, o dente vai sendo perdido e vai sendo substituído por osso. E aqui um outro caso mostrando um trauma mais intenso, aí foi uma criança que pulou da janela de casa, ela morava num prédio, segundo andar, terceiro andar, e aí ela sofreu uma fratura do processo alveolar em algumas imagens dá pra ver até da base da mandíbula também, mas vocês conseguem observar nessa imagem, olha como está deslocado o processo alveolar, ele está separado da base da mandíbula, e aí tem que reposicionar e colocar, fazer uma contenção, esse paciente vai ficar com uma contenção por um longo período, e vocês estão vendo um acompanhamento depois de oito meses, que o organismo foi capaz de se regenerar, de produzir osso, e de praticamente desaparecer aquela linha de fratura, ou em alguns lugares que ela ainda aparece é em menor, de menor tamanho. E aqui um outro caso mostrando pra vocês um acompanhamento, que a gente, um paciente, aquela paciente que eu mostrei pra vocês, que sofreu a extrusão, mas que num primeiro momento o dente entrou pra dentro do alvéolo, e aí levou a fratura do assoalho da faça nasal, mas isso é uma tomografia duas ou três semanas depois do trauma, olha como é rápido o processo da reabsorção radicular externa do tipo inflamatória, né, o que a gente vê nesses casos? Olha, uma intensa, essa área radiolúcida no ápice do dente indica que tá acontecendo ali um intenso processo inflamatório com recrutamento de muitas células inflamatórias, de muitas células que reabsorvem tanto o dente e reabsorvem tanto o osso quanto o dente, e esse processo é muito rápido, então pra interromper esse processo tem que colocar um curativo de demora, normalmente a base de hidróxido de cálcio dentro do canal radicular, esse hidróxido de cálcio vai permear pelos túbulos dentinários, chegar até a superfície externa da raiz e aí vai modificar o pH ali naquela região, o cálcio e a hidroxila são importantes pra promover o reparo de tecido mineralizado e aí esse tecido vai ser reparado. Muitas vezes isso não acontece, se for de uma grande intensidade ou uma grande área que foi acometida pela reabsorção radicular externa do tipo inflamatória, muitas vezes não consegue controlar o processo mesmo trocando curativo diversas vezes, mas na maior parte dos casos é possível reverter esse quadro. E existe uma outra reabsorção ou uma reabsorção semelhante, que é uma reabsorção causada por inflamação pelos mediadores inflamatórios que vão atuar nesses osteoclastos e levar a reabsorção, mas que acontece dentro do dente, dentro da polpa, e aí a reabsorção inflamatória interna, o que a gente viu anteriormente são as que acontecem na superfície externa da raiz, mas o trauma também pode desencadear aí uma reabsorção interna, como vocês estão vendo nesse caso, e de grande intensidade. Olha como foi reabsorvida essa superfície interna da raiz, que inclusive na face vestibular do dente 11, vocês olharem aqui nessa reconstrução 3D, perfurou completamente a vestibular, aqui não tem muito mais o que fazer, deve ser realizada a extração desses dentes, mas também é um caso de um paciente que não buscou atendimento, ele apareceu na clínica, a situação estava assim, e provavelmente se tivesse buscado atendimento imediatamente após o trauma ele ia entrar no acompanhamento e a situação não chegaria nessa intensidade, né, a gente ao detectar, no primeiro momento que você detecta uma reabsorção inflamatória interna, já faz o acesso endodôntico com o curativo de demora dentro desse dente, e aí como você remove a polpa e a polpa que está inflamada, que está fazendo essa reabsorção, esse processo vai ser paralisado. E aqui a gente tem um outro caso mostrando a reabsorção por substituição, então, eu também gosto bastante desse caso porque ele ilustra muita coisa, né, então foi uma criança que sofreu queda da bicicleta, colocou o dente no leite, foi para atendimento odontológico e foi atendido dentro de 30 minutos, então, tudo bem do ponto de vista de manutenção do dente no meio adequado, era um dente com risogênese incompleta, a raiz não estava completamente formada, esse paciente, então, foi, esse dente foi reimplantado, reimplantou o dente, mas aí dentro de 40 dias esse dente sofreu uma necrose, aí começou a aparecer uma lesão periapical indicando uma necessidade de tratamento endodôntico, que muitas vezes não acontece na risogênese incompleta, né, quando se faz o reimplante desses dentes rapidamente, a probabilidade de revascularização, de reinervação, ela é aumentada, mas não foi o que aconteceu aqui, então, vocês estão vendo um dente que foi tratado com risogênese incompleta, e por isso que tem esse volume aí de material obturador dentro do canal. Com o passar do tempo, esse dente começou a sofrer um processo de reabsorção por substituição, e ele foi ficando cada vez mais alto, né, se a gente considerar cada vez mais em infraoclusão, se a gente considerar a linha de oclusão, olha a posição que esse dente vai ficando. Isso é progressivo, então, na hora que tiver um milímetro e meio, dois milímetros de infraoclusão, esse dente tem que ser extraído, mas, mesmo que não seja um tratamento definitivo, porque o dente, quando ele é reimplantado, e ele sofre reabsorção por substituição, ele vai ser perdido, ele cumpriu ali a sua finalidade, ele ficou em boca por, nesse caso aí, por um período de quatro anos, então, isso é muito satisfatório, então, a gente sempre faz, opta pela realização do reimplante, muitas vezes, realizado tardiamente também, mesmo com esses problemas que podem ser decorrentes, né, do reimplante, como uma reabsorção por substituição, anquilose, e a infraoclusão. Bom, mas o que mais que esse caso mostra pra gente, né, ele mostra pra gente que não foi só o dente 21 que sofreu o trauma, né, porque se a gente olhar pro dente 11, ele tá bem normalzinho, não tem nenhuma restauração ali, mas, olha o que aconteceu com a polpa desse dente, na radiografia, tá muito bom pra ver, praticamente, ele não tem mais canal, né, aconteceu ali uma deposição de dentina, uma metamorfose cálcica da polpa com deposição de tecido mineralizado. Precisa tratar, precisa fazer alguma coisa aqui? Não, a polpa tá viva, né, se ela tá depositando dentina, significa que ela tá viva, só tem que fazer acompanhamento e conversar bastante com o paciente, porque como vocês estão vendo aí, isso, Cláudia, exatamente, degeneração cálcica, metamorfose cálcica, obliteração do canal, tem vários nomes pra mesma coisa. E aí, isso aconteceu, então isso indica pra gente assim, olha, naquele momento a gente não viu nenhum trauma, né, mas aconteceu, e tanto aconteceu que a polpa respondeu, respondeu depositando dentina e o dente ficou mais amarelado. Então, provavelmente, esse dente aí teve uma concussão, foi o menor trauma que pode acontecer do ponto de vista de deslocamento de dente ou de alguém perceber que esse dente sofreu um trauma, mas a polpa, né, ou essa calcificação com o passar do tempo tá contando pra gente que teve algum trauma aí nesse dente também. E aí, pra finalizar, eu queria colocar a lesão intraóssia como uma das indicações da tomografia computadorizada, daqui eu tô ilustrando com uma lesão periapical, mas poderia ser um cisto dentígero também. Isso foi o que me motivou lá no meu doutorado há um certo tempo atrás, né, orientado pela professora Leia, que na verdade foi uma ideia muito mais dela do que minha, de estudar lesões periapicais utilizando tomografia computadorizada. Isso era muito novidade naquela época, né, nós estamos falando de 2007, 2008. E aí a gente conseguiu perceber naquele primeiro estudo, que não tinha a ver com trauma, né, era relacionado à lesão periapical, que muitas vezes quando se faz o tratamento endodôntico, essa lesão persiste, ela não aparece na radiografia porque ela fica numa pequena dimensão, mas quando a gente faz um corte histológico, a gente vê que essa lesão tá presente lá dentro, existe muita célula inflamatória. A tomografia, quando a gente faz cortes finos desse tecido, a gente consegue ver também que permanece ali uma área radiolúcida em nível apical. E isso é importante pensando aí num planejamento de tratamento, né, com relação às escolhas que a gente faz dos materiais que são colocados dentro do canal, dos materiais que são utilizados para fazer a irrigação ou das técnicas que são utilizadas para tratamento. Nesse caso, a gente consegue ver uma lesão de grande extensão que nessa imagem que seria de uma panorâmica não parece tão grande, mas quando a gente faz um corte, né, aqui a gente tá vendo um corte coronal que a gente observa que há até bastante perda de osso interradicular, isso não é tão comum em dente permanente, em dente descido a gente vê com muita frequência, mas aqui nesse caso já existia uma perda grande. quando a gente faz um corte axial, olha como a gente, como essa lesão tá de grande extensão, mais aqui nesse nível apical, tá? O corte foi feito nessa altura. A gente consegue ver, inclusive, ali um rompimento da cortical, né? Olha que grande. E na reconstrução 3D a gente consegue ver a extensão dessa lesão aí rompendo a cortical óssea. O prognóstico aqui, tentar um tratamento endodôntico é bem desfavorável, né? Pra recuperar toda essa quantidade de osso perdido, ainda mais sem parede na vestibular, é bem desfavorável. Então, nesse caso, pode se planejar aí, o planejamento pode mudar, né? Ao invés de fazer um tratamento endodôntico, você pode pensar em extrair esse primeiro molar permanente e depois ocupar o espaço aí com o segundo e terceiro molar. Como vocês estão vendo aí nas imagens, já dá pra ver que o paciente tem segundo molar, terceiro molar. Então, a gente pode modificar aí o plano de tratamento com base numa informação que a gente tem de um exame e pensando aí no que é melhor e mais adequado pro nosso paciente. Era isso que eu queria falar de caso, de mostrar de caso pra vocês. Eu acho que eu me perdi um pouco no tempo, eu não sei nem quanto tempo nós temos, 10 minutos. Então, eu vou falar só de um problema que existe que é o medo de se fazer tomografia em função de risco aumentado de câncer, né? Porque por um tempo já se falou muito nisso. Existe um grupo que chama de Mitra, inclusive com participação de brasileiros, que visa otimizar protocolos de tomografia computadorizada pra criança. E aí eles fazem algumas recomendações, né? Sempre usar feixe cônico, sempre usar um campo de visão o menor possível que seja adequado pro que você quer ver, você não precisa fazer uma tomografia da cabeça inteira se você quer avaliar uma fratura radicular no incisivo central. Então, utilize um tamanho de campo de visão compatível com aquilo que você precisa enxergar. E faça imagens com alta resolução se você quer ver detalhes, né? Porque não adianta você também tentar minimizar a exposição à radiação, usar uma baixa resolução, mas isso não te trazer informações relevantes pra sua tomada de decisão. Então, é importante aí, frente a uma fratura radicular, frente a um dente supranumerário, usar uma alta resolução pra você ter detalhes daqueles tecidos. Esse grupo, ele tem estudado isso há bastante tempo, eles fazem levantamentos com relação à dose de radiação, quanto que um paciente recebe, por exemplo, numa radiografia que vocês estão vendo aí nesse gráfico, numa radiografia introral, isso está medido aí em si, é verte, numa radiografia panorâmica, numa tomografia computadorizada, numa tomografia computadorizada espiral, ou quanto que é uma radiação de fundo, que é essa que a gente toma aí, andando, radiação cósmica que a gente toma andando na rua ou de avião, né? Então, vocês estão vendo, é claro que é uma radiação anual, que é muito maior do que aquelas que a gente usa pra fazer exames intrabucais, ou até mesmo pra tomografia, né? Então, dependendo do tamanho do campo de visão, você vai ter uma exposição à radiação que é 10 vezes maior do que uma radiografia intraoral, ou você vai ter semelhante a uma radiografia panorâmica, isso pode chegar até a 12 vezes mais, né? Então, depende tudo, tudo depende do grau de resolução que você precisa pra aquela imagem, depende do tamanho do campo de visão, mas esse grupo tem trabalhado justamente pra isso, pra minimizar a quantidade de exposição à radiação, modificando muitas vezes as doses, né? Vocês já devem ter escutado nesses princípios de exposição à radiação, se falava também muito no passado sobre o princípio Alara, né? Que uma dose de radiação tão baixa quanto é possível, né? Depois, se percebeu que não adiantava só fazer uma radiação baixa, se ela não agrega, se aquela imagem que você obteve não agregar nada no seu diagnóstico, no seu estabelecimento de plano de tratamento, você expôs o paciente desnecessariamente. Então, ela tem que ser uma dose baixa, mas que seja uma dose adequada pra se fazer o diagnóstico, que forneça uma imagem adequada pra fazer o diagnóstico. Não adianta ser só uma baixa dose. Uma baixa dose, mas que permita fazer um diagnóstico adequadamente. Caso contrário, você expôs o paciente à radiação com uma baixíssima dose, mas aquilo não vai te trazer informação nenhuma. e hoje o princípio que eles estão trabalhando é o alá da IDP, que é assim, uma dose baixa de radiação aceita pra diagnóstico, mas com uma indicação específica pra cada paciente. Então, você pode modificar a quantidade de radiação que o paciente expôs dependendo daquilo que você quer ver. Então, por exemplo, tô com um paciente que sofreu uma fratura radicular e eu preciso de muito detalhe e uma tomografia com uma alta resolução. Então, o que eu faço pra esse paciente? Diminuo o campo de visão, aumenta a quantidade de radiação e eu consigo uma boa imagem. Ah, eu tô com uma criança que tem fenda palatina, ela vai sofrer várias cirurgias ao longo da vida. Eu preciso de uma radiografia com alta definição, nesse caso, eu preciso ver o tamanho do defeito, eu preciso planejar um enxerto, eu vou levar em consideração quantas vezes essa criança vai fazer o exame tomográfico na vida e aí eu faço uma decisão baseado ali naquele caso específico. Então, as indicações, elas não são mais generalizadas, são indicações específicas pra cada paciente. Bom, eu acho que era isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês, queria agradecer aí esse gentil convite pra ser coordenador da La Op, fiquei muito feliz com esse convite quando a nova equipe aí me chamou, a Eleonora, né, liderados pela Eleonora, a Letícia, a Nicole, a Beatriz, a Luana, a Caroline, aí formando o novo time, o novo time que vai levar a La Op aí pra frente. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês, de um assunto que eu gosto, de poder trabalhar com essa equipe aí que tem muito pra agregar. E eu deixo alguns contatos aí pra vocês, eu acho que alguns já devem ter, mas a gente tá na, no Facebook, no Instagram, tanto a Odonto Pediatria USP Ribeirão como eu tenho um Instagram profissional meu e a gente sempre posta assuntos aí relacionados a Odonto Pediatria e eu convido vocês pra seguirem e pra fazerem parte aí da nossa família Odonto Pediatria USP Ribeirão e da Liga Acadêmica de Odonto Pediatria. Muito obrigado, pessoal. Professor, muito obrigada pela aula, foi maravilhosa. A Gabriela perguntou por quanto tempo que pode usar a contenção? A contenção, no passado, se falava que essa contenção ela podia ser uma contenção rígida ou flexível, né? E aí modificava dependendo da altura da fratura. Então, dependendo da literatura que vocês forem procurar, vai ter essas duas informações. Um ponto importante hoje, normalmente as contenções elas vão ser sempre semi-rígidas ou flexíveis, então a gente vai utilizar fio de nylon, vai usar fio ortodôntico até 0,4 milímetro ou fio de níquel titânio. E aí, na cervical, a gente vai aumentar o tempo, então nós vamos deixar essa contenção aí por uns quatro meses. Se ela for uma fratura apical, radicular apical e de terço médio, a gente pode deixar menos tempo, nós vamos deixar dois meses de contenção. Se for cervical, a gente mantém por mais tempo. E aí o que é importante é aquela questão que eu falei que muitas vezes a imagem parece como uma fratura de terço médio, mas na verdade ela não é. Então a gente não pode deixar dois meses nesse caso, a gente tem que deixar mais tempo. Tem bastante gente aqui, vocês perguntaram, de trauma. Na quarta-feira vai ter os novos guias de trauma, eles foram atualizados agora em 2020, acabaram de ser lançados pela IADT, pela IADT, na Dental Traumatology, que é a revista, e vai acontecer uma apresentação desses guias na quarta-feira à tarde. Então é gratuito, tá? Se alguém quiser participar, é só fazer a inscrição lá no site da IADT. Tem algumas novidades ali, inclusive, recomendando aí mais o uso da tomografia para diagnóstico de fraturas. Não sei se foi claro, assim. Aumenta o tempo, tá? Não muda o tipo de contenção, mas aumenta o tempo. Obrigada, professor. Foi sim. Obrigada a todo mundo por sempre prestigiar e acompanhar a gente. E não esqueça de fazer o preenchimento do formulário para ganhar a certificada. Só até as 7h10, viu, pessoal? Então é isso. Obrigada mais uma vez, professor. É isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de falar de um assunto interessante. O sorteio a gente vai disponibilizar no Instagram para todo mundo. Boa sorte a todos. Tá bom. Tchauzinho. Até mais, pessoal. Até.